No paraíso perdido Do mundo e dos corações A luz do verbo divino Trazendo sentido às nações A voz do além nos chamando Pra colaborar na missão De construir desde agora O reino da libertação Fieis e criativos Discípulos de Jesus No mundo ferido brilhe Aos outros nossa luz Família, arnaudia Vermitas de coração Em Deus o metrilo A fonte da comunhão Na Bíblia há bons ensinamentos Que o povo na fé construiu Diversidade de olhares Que o Espírito Santo uniu Laudato se Deus da vida No meio de nós sempre estás Os nossos dons e saberes Nutrindo a cultura da paz Fieis e criativos Discípulos de Jesus No mundo ferido brilhe Aos outros nossa luz Família, arnaudia Verbitas de coração Em Deus o metrilo A fonte da comunhão A fonte da comunhão A fonte da comunhão A fonte da comunhão Obrigado.